Sério, muito estranho. Nunca tinha visto eles fazerem isso antes, tamparem essa área aqui toda. O furacão chegou! Não achei que ia estar não, mas tá bem lotado o estacionamento do Walmart, ó. Aqui que fica os carrinhos, não tem carrinho. Acho que tá bem lotado. Tá geral aqui, comprando coisa. Agora olhem o estoque de pilha. Acabou, já não tem. E olha isso, eles tamparam toda essa área aqui de fruta e verdura. Nunca tinha visto aqui antes. Sério, muito estranho. Nunca tinha visto eles fazerem isso antes, tamparem essa área aqui toda. Olhem o tamanho da fila do caixa. Olha, eles colocam plástico e passam fita adesiva, tá vendo? E o moço tava me explicando aqui agora que eles fazem isso porque se caso acabe a luz, o plástico deixa tudo protegido e refrigerado. Então não deixa perder as coisas rápido, entendeu? Porque a gente nunca sabe se vai ficar sem luz durante um, dois dias, ou uma semana, duas semanas, um mês. A gente nunca sabe. Então por isso que eles fazem isso. Então na parte dos refrigerados, eles colocam esse plástico e vão tampando com fita adesiva pra proteger e deixar refrigerado caso acabe a luz. Tô aqui agora fazendo uma lista na minha cabeça do que a gente precisa. Mas eu sei que a gente ainda tem vela do último furacão, que foi mês passado. Ainda temos as lanternas. Tem muito enlatado ainda. Mas a gente precisa de água. A gente precisa de tipo biscoito, essas coisas assim que não precisa deixar na geladeira. Coisas que não precisamos deixar na geladeira a gente precisa comprar. Suco, talvez chá, que dá pra deixar do lado de fora. Leite de caixinha, que dá pra deixar do lado de fora também. De enlatados, que sempre tá mais vazia. Vamos ver como é. É, é vazia. Tá vazia. Área de pão, ó. Também tá quase sem. Papel higiênico dessa vez tá lotado, ó. E eu também tenho papel higiênico em casa, então tudo certo. Área de chips meio vazia também. Galera sempre escolhe chips pra ficar comendo em casa, assistindo um filme, enquanto não tem nada pra fazer. Enquanto tem luz também, que é muito importante. Quem tem gerador em casa nessa hora fica de boaça. Até agora temos no carrinho o quê, babe? Coisa pra fazer, torta, açúcar, leite, cereal. Pra fazer torta de abóbora. Ele comprou açúcar pra mim. Obrigado, babe. Preciso de açúcar mesmo. Eu pensei que eu era suave. Ah, você vê, você tem como 96% de açúcar, então você tem que ficar hidratado. Ah, essa foi uma boa coisa. Lembram que da última vez não tinha água, ó. O lado de lá tá sem, mas eles repuseram mais aqui, ó. Eles vão fechar daqui 10 minutos, eles vão fechar as 4 horas. Por isso que tá tudo tampado já. Vamos correr. Ander, babe. E ainda faltam algumas coisas ainda. Já comprando tudo pra ir embora pra casa, guardar tudo e ficar lá quietinha com as nenentes. Porque elas também tem muito medo de ventania, quando fica tipo alto, vento e tal. As duas tem medo. Na verdade, a Índia tem um pouquinho mais, mas a Coupe também tem. Bora fazer isso aqui e bora pra casa. Olha como é que tá lá fora. Tá quase escurecendo já. E a gente tá aqui vendo as notícias, ó. E nem chegou ainda aqui na Flórida. Que foi, nenenzinhas? Quem você tá chorando, amor? Tá tudo bem. Ficou com medo do vento. Né, amor? Ai, vamos ver como é que tá. Tá ventando forte. E tá quase escuro. Vocês querem sair lá fora pra fazer xixi? É isso? Esperem um pouquinho. Deixa só a mamãe ver como é que tá lá fora. Deixa a mamãe ver como é que tá lá fora primeiro. Vamos ver como é que tá lá fora. Já escureceu. Tava ventando bastante, mas tá indo e voltando. Neném, você tá ventando muito. Olha a cor de vocês ventando. Vai no banheiro rapidinho, vai. Tá ventando bastante, ventando bastante mesmo. Enquanto o furacão não chega, o que a gente faz, Angel? A gente come. O Josh fez essa torta aqui de abóbora. Olha isso. Olha os nenéns querendo torta. Vocês sempre perguntam o que eu faço durante o furacão. E é isso. Eu gravo pra vocês, brinco com os nenéns, assisto o filme e como. Gente, a gente come muito. Unis, eu tava vendo aqui agora nas notícias e tem vários lugares aqui da Flórida já sofrendo as consequências do furacão, mesmo ainda ele nem ter tocado aqui no estado. Só os ventos, as rajadas de ventos já estão causando muito alagamento em volta da Flórida inteira. E isso tá acontecendo desde a tarde, naquele horário que eu fui mostrar pra vocês, a praia e tals. Ele tá ganhando muita força enquanto ele tá no oceano ainda. Mas a gente tá muito preocupado. Todo mundo aqui da Flórida tá preocupado com as rajadas de vento, que aqui a gente chama de wind gust. E muito preocupados com as chuvas também e com os alagamentos que tá acontecendo na costa por causa do mar. O mar tá entrando na cidade. E isso tudo tá acontecendo antes de ele tocar o solo da Flórida. Ele não chegou aqui no estado ainda. Por isso que eu falei com vocês no início do vídeo que apesar da categoria dele ser um, ele é muito gigante. Tipo, ele é largo. E é isso que acontece quando o furacão é muito grande, muito largo. Olha só onde ele tá agora, Unis. Olha isso. Esse aqui é o olho dele. E é bem onde eu moro. Tão vendo bem aqui onde tá escrito Palm Bay? É bem aqui que eu moro. O olho do furacão vai passar em cima da gente. Mano, olha isso. Eu tô bem aqui. Hey, Josh. Josh, você ouviu isso? Eu acho que algo caiu. O que você acha que foi? Eu não sei, vamos ver. Unis, deu um barulhão, a luz foi e voltou do nada. Eu acho que caiu alguma coisa lá fora. Será que é seguro e vê? Babe, o que você acha? Devemos ir ver? Não, não podemos olhar, mas não podemos ficar fora de fora muito. Ok, ok. Ele falou que a gente pode olhar, só não pode ficar lá fora muito tempo. Tá chovendo um pouco, vou tentar levar vocês e mostrar um pouquinho. Vamos. Tá pronto? Tá pronto? Aham. Tá fazendo barulho forte de vento, tipo... Tá chovendo bastante. E ventando, claro, porque furacão. O olho do furacão tá quase chegando na gente, mas a gente já tá sentindo as redondezas. Unis foi uma árvore que caiu, tá ventando e chovendo muito, sério. E as rajadas de vento foram muito fortes. Olha ali, já vem aqui, ó. Olha ali, só arrancou ela. Não, conheço o barulho que a gente viu. Abra todo o chão. Go, go, go. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.